É com expectativa e alguma desconfiança que o presidente da AMI olha para o avanço dos talibãs no Afeganistão. Fernando Nobre está preocupado com a educação de milhares de crianças e mulheres. Desejar um melhor, esperando o pior. É assim que o presidente da AMI encara o avanço dos talibãs no Afeganistão. Olha para a situação atual no Afeganistão, com muita expectativa e também tomou uma perplexidade a saber. O desfecho dessas situações era mais do que previsível há vários meses. Agora, os talibãs têm passado mensagens que pretendem permitir alguma tranquilidade não tem respeito às mulheres quanto ao futuro, mas eu espero é para ver. Porque efetivamente a transição dos últimos 50 anos no Afeganistão, desde mais ou menos a queda da monarquia, é que sempre pouva justos de contas. Sobre a nova onda de refugiados que já estão a tentar fugir do país, Fernando Nobre considera que a maioria estará a tentar chegar aos países vizinhos, como o Paquistão. Esperemos que haver uma nova onda de refugiados, também, enfim, essa parte do radicalismo islâmico não se infiltra de novo no Ocidente. E é por isso que, nomeadamente a Alemanha, já veio dizer que seria disposta a receber alguns, mas com muitos condicionalismos, dentro do Estado dos Europeus, vão atuar com muita prudência, selecionando mulheres, crianças. O presidente da AMIS esteve entre 2004, 2006 e 2008 no Afeganistão e deixou uma importante herança à população. Entre Kabul e Peshawar, a organização estabeleceu uma escola e um centro de saúde. Instituições que, após a invasão de Talibã, podem agora estar comprometidas. Espero que ela continue a funcionar. As mulheres africanas tenham de ter um lugar chave, importante, em paridade com os homens, esse é um sonho que eu tenho, e não podem ficar reduzidas a estarem por trás das burcas e num trabalho doméstico. Fernando Nobre defende que, depois das intervenções externas falhadas, a razão deve prevalecer e que o caos instalado no país termine rapidamente.